Fala, galerinha, mais ou menos, tudo beleza? Mais um vídeo aqui para o canal, não tenha esse canal. O vídeo de hoje é o seguinte, você já parou para pensar que o castigo que Deus deu para Adão e Eva não foi expulsar eles do paraíso. O castigo que Deus deu para Adão e Eva foi ter os filhos, e um dos filhos ser assassino. Pensa que desgosto para os pais ter um filho assassino, é coisa horrível, é coisa difícil, por mais que tenha dado educação, carinho e atenção para eles, um ser assassino, olha só. E por que Deus castigou Adão e Eva? Porque Adão e Eva que deram transar, que deram ter prazer carnal, que deram ter as sensações, as reações químicas, energéticas, elétricas que acontecem, as reações fisiológicas que acontecem no corpo, e dão a sensação que dá no nosso corpo com o sexo, com o ato sexual. Só que no paraíso não tinha padre, não tinha pastor, não tinha bispo, não tinha ninguém ali, nenhum líder religioso. Então Adão e Eva fizeram sexo fora do casamento. Então por isso eles foram punidos, se tornaram pessoas não gratas. Porque Deus não queria que eles transassem. Deus não queria nem fazer Eva, na verdade. Foi Adão que lembrou Deus. Adão contratou Deus para Deus fazer Eva para ele. Porque Adão falou, ué, peraí, o cavalo tem a ego, o tubarão tem a baleia, o gato tem a gata, o cachorro tem a cadela, e eu que estou sozinho, só tenho eu da minha espécie, não tenho uma fêmea da minha espécie, que parada é essa? Quero transar, quero frufetar, não quero ficar só na punhetinha. E aí, ouro, pagar com o bitcoin não tinha na época, pix não tinha na época, não existia dinheiro na época. Então Adão pagou com os olhos da cara, aliás, pagou com a costela, né? Adão deu a costela para Deus fazer a Eva, lembrou a Deus de fazer a Eva porque Deus não tinha feito, não foi vontade de Deus. Não era uma coisa que Deus queria fazer, foi uma coisa que Adão encomendou para Deus, que Adão pediu para Deus, lembrou Deus que Deus tinha que fazer. E aí, por que Adão queria que Deus fizesse a Eva? Para ele poder transar, para ele poder frufetar. E aí Deus foi lá e fez a Eva. E aí, como Adão e Eva transaram e Deus não queria que eles transassem, Deus castigou eles, dando os filhos para eles. E aí um virou um assassino, um assassinou o outro. Então, assim, aí tem que parar para pensar e analisar nessas questões. Porque se você falar sobre essa versão da história, se você questionar, falar que tem sentido isso, você está errado, você está com o capeta no corpo, você está possuído, você não sabe nada, você é um ignorante, você é um drogado, você é um bosta, você está totalmente errado, você está desrespeitando a religião, você está desrespeitando as pessoas que acreditam na outra versão da história. Você não pode questionar a verdade absoluta, porque a verdade absoluta é a verdade absoluta e não tem nada a ver com isso que você está falando, se você está falando dessa questão de Adão e Eva. Você não pode questionar o trabalho que Noé teve, porque Noé teve que passar na Austrália para salvar os cangurus, teve que passar na Antártida para salvar os pinguins, teve que passar lá no Canadá para salvar o urso polar, teve que passar no Brasil para salvar as araras, os bichos que só tem aqui. Então teve que em cada canto do país salvar o planeta, salvar cada canto, rodar o planeta inteiro, na época que não tinha GPS, não tinha Waze. E teve que saber conduzir, saber como adestrar os animais, todas as espécies de animais, para que todos entrassem lá na arca e um não devorasse o outro, abdicassem dos seus instintos naturais, né? E aí só o casal de leão e leoa, de tigre e tigra, de urso e de urso, tanto de coisa que eles comem por dia, Noé tinha lá para sustentar eles e sustentar os outros animais ainda. Ninguém pensa nessas coisas, ninguém questiona essas coisas. Por que é errado questionar essas coisas? É uma afronta, é um desrespeito, é uma ofensa você questionar essas coisas? É uma coisa de quem não conhece nada, quem não sabe nada da vida, é uma coisa de ateu, de satanista, de quem é errado. É a mesma coisa você chegar numa máquina do tempo, se existir uma máquina do tempo, e viajar lá para 1910, 1920, e falar de fazer uma compra via Pix. Vão te pôr na fogueira, vão falar que você é herége, vão te pôr na cruz, falar que você é herége, vão querer te matar, te exorcizar, falar que você é louco, que você fala coisas que não tem nada a ver, que você fala coisas que não tem sentido nenhum. E as pessoas não pensam sobre isso. Está tudo normal, acho que está tudo normal, tudo de boa. Essas histórias todas, elas não veem que essas histórias todas é igual aquela história de ó filho, não sai de casa depois de noite não, porque o lobo mau vai te pegar. Ó filho, não desobedece seus pais não, porque o homem do saco vem te buscar. As pessoas não questionam, não veem as semelhanças entre uma história e outra, porque ela desconhece as histórias, desconhece as questões que têm que ser conhecidas. Então, já parou para pensar sobre isso? Que tipo de Deus ia mandar um pai matar o filho para provar o seu amor por esse Deus? Para que o pai provasse que ama esse Deus, ele tem que matar um dos filhos dele? E o psicólogo para esse filho depois? Porque primeiro ele acha que é o filho favorito, depois ele vê que não é filho favorito, porque ele ia morrer em nome de Deus. E isso.